Fala galera, Maiconsoft na área, mano, trazendo pra vocês o 16º episódio aqui de LFS E pra quem viu o último vídeo, mano, do céu, o que que foi aquilo, velho? Haja coração, então a gente vai ver aqui, se você não viu, mano, tem playlist aí do LFS Pro Tá lembrando vocês que se você tá vendo esse vídeo em estreia, é porque eu acabei de abrir live Então vai e vem pra thelive.tv barra microsoft Lembrando outra coisa, rapaziada, que vai lá no meu Instagram também, trocou uma ideia Eu tô lutando um box lá, tá cabuloso, tá beleza? Vamos lá, e manos, vamos ver quanto que eu tenho de multa, tá ligado? Vamos ver a situação do carro, que pra quem não viu o último episódio, eu não vou falar também o que que aconteceu E mano, aconteceu várias coisas lá e eu preciso verificar como é que tá a minha situação diante da justiça Porque o pau quebrou, o golfão representou demais, tá ligado? Ele representou, foi muito E a gente vai lá, mano, já deixa teu like, se inscreve no canal, eu já falei pra vocês Galera da The Live, eu vou mandar um salve pra rapaziada que tá da The Live aqui, ó Vamos lá É o Ezio José, o CBS33, o Vitor Fenton, o Fusquinha, Ramos Pro também tá aí, né? Ramos, né? Nós tamo junto Muito obrigado a todos vocês, beleza? Que está com a gente aqui, nessa brincadeira, nessa zoeira A gente tá tentando fazer aqui vários episódios num dia só Então vocês vão ver muita coisa Eita, mano, o pau quebrou aqui, ó Volta aqui, o pau quebrou, mas quebrou de grandão ali, rapaz É, velho, vambora então daquele jeito Mano Eu tô assim, eu tô fegante pelo fato do último vídeo Eu tô gravando um na bunda do outro, tá ligado? O quê? Mas, mano, pensa um tanto de emoção que deu, viado É, é muita emoção, age a coração, meus amigos Foi emoção Ô, seu polícia, tudo bom? Sentimento E gantelho, eu tô doente Aconteceu tanta coisa aqui, velho Mas é isso aí, agora é só a gente Prestar um pouco mais atenção e tal E ver e conferir lá no Detran quantos mil de muda a gente tem É, a gente ganhou 14 mil pra fazer um serviço muito perigoso Muito perigoso, mas muito perigoso mesmo Mano Eu acho que não compensou Tomara que eu tomei só 8, aí a gente vai ficar com 6 mil aí de lucro, né? Pra falar a verdade, eu acho que não deve ter tomado isso tudo, não 8 mil? Acho que não Acho que não É, aí chego lá, tô com 40 Você tava zerado, não tava? Tava zerado Eu comecei o outro vídeo pagando bonitinho Vem aquela pagadinha Não, acho que não Você acha que não? Vai tá de boa Acho que vai tá aí um papo de 6 mil 5 mil, por aí É, tá bom Vamos lá, vamos ver Vamos ver quanto que a gente vai ter aqui Direitinho aí Eu tô detranzinho meu véi detran Vamos ver, vamos ver É agora que é a hora da verdade 6 mil e 60 Aí, farei? 6 mil e 60 de mútuo Beleza, tamo no lucro Tamo no lucro Aí compensa, aí compensou Eu achei pelo tanto de coisa que a gente tinha feito Mano, o vídeo foi épico demais, tá ligado? O vídeo foi muito épico Mas tá, vamo lá Ah, tô com uns probleminhas aqui Eu tenho que acabar de juntar, mano Um dinheiro pra gente fazer a licença Eu acho que eu vou voltar pra vida honesta, mano Porque, nossa, é muito Não fudir de polícia, viado A galera da live ali falando pra você fazer revisão E a revisão, Maicão? Ah, revisão Mas a revisão do carro? Do carro, é Mas será que já tá podendo fazer? A gente foi lá no... Não, vamo dar uma ida lá Vou dar uma ida lá pra ver É no Autonation Se tá longe daqui, tá Vamo lá, velho Fica no revisão aí, na guia red Na guia red? É Peraí Revisão, o que tem aqui? É, mas aí tu vai comprar a revisão Aqui eu vou pagar, não Meu carro tá na garantia, pô Licença premium Entendeu? É, entendi Licença premium isso aqui, velho Tipo assim A licença premium não A garantia premium Eu tenho até 300km, não é? Eu consigo saber por aqui Onde, quantos km Quantos km meu carro já andou já? Consegue Você vai dar, acho que exclamação... Dá o XRG aí, exclamação XRG Aí, 102km Então, eu tenho uma revisão pra ser feita Certo? Isso Tá Então, vamo lá Vamo fazer a primeira revisão dele, galera Revisão de 100km Legal, né? Comprei o carro Mas eu não entendi Eu comprei o carro usado Ele tinha... Ele deveria ter mais km, não? Ah, não Eu comprei ele com 36km, velho Comprei ele com 36 Então, chegou a 102km agora Certo? Vamo lá Fazer essa... Essa... Fala Fazer essa... Essa revisão e tudo Vamo ver o que que tem pra nós lá, né, mano? Ó o Toneixo, mano Ó o Toneixo Como é que é a revisão? Ah, a revisão é baratinha É baratinha não Não paga nada, né? A revisão porque... Então, com garantia É garantida Vamo lá, mano Ai, velho Pô, eu tô com as pernas bamba, rapaziada Depois do último vídeo Juro pra tudo Foi aqui Foi aqui, ó Foi aqui que o gol do satanás Tô uma voada aqui Eu tô uma voada aqui Ninguém entendeu Foi nada que aconteceu Tá ligado? É legal Hã? É... Se eu não tô enganado Pra tu fazer a revisão lá da garantia Tem que esperar, acho que um... Um aviso que vai dar no teu chat aí Tá ligado? Fala lá Você precisa ir a processionária Acabou de aparecer pra mim Ah, então Só vai Só vai Acabou de aparecer o amigo É coincidência do caralho É não, mas é porque eu sei O do golzinho Foi, aconteceu a mesma coisa Eu tava com cento e poucos KM Tá ligado? Aí, com cento e um Tinha acabado de fazer cento e um Eu andando Ele falou Vá na concessionária Na concessionária É Pô, mas agora foi muita coincidência Acabou de falar do bagulho Não, mas foi assim É coisa de papo de 2KM mesmo Foi papo de... Ah, pode crer Entendeu? Aham Mas andou Ah, é, aliado Mas ali na fugazinha, né? Da polícia? É, olha aí Episódio passado, né? Episódio passado Foi esquisito Não, e foi a primeira concluída com o sucesso Que a gente vai comentar, né? O que aconteceu Que fuga, viu? É, alucinante, tá ligado? Jogo é muito pesado? Ah, não, mano Deixa eu falar para vocês Em relação ao jogo É que roda num notebook Tá ligado? É que roda num notebook Você botar um notebook aí Sua mãe aí e roda Tá ligado? No Celeronzinho Se você tiver um Celeronzinho De 2GB de RAM Roda do mesmo jeito Não, não é? É bem leve Muita gente da comunidade Aqui do LFS Pro Joga aí com o computador Com o Celeron, tá ligado? 2GB de RAM e tal Claro que vai rodar aí Com o gráfico no baixo e tal No baixo, é Mas vai rodar Mas vai rodar Tem muita gente aí que joga Tá ligado? Até porque o do Michael Acho que tá com mod e tal Uai, mano O valor da revisão é R$1.700 Conto como assim, produção? Não sei Deve estar saindo mais barato Pode confiar Estamos fazendo a revisão Pô, que roubo? Cara, a garantia A revisão da garantia E ainda nós estamos Passando um perrengue aqui Nossa, a vida é nossa Que que eu faço Que que eu faço Dessa vida minha não? Que que foi você? E aí, acabou? Se você precisar concessionária Aí você concluiu a revisão de garantia Beleza Top Vamos lá Deu bom? Fizemos o que a gente precisava Temos aqui também O que pra gente? Vamos dar uma olhada no que Que eu consigo trocar nesse carro Pra deixar ele um pouco mais potente Onde que eu compro o pneu, mano? Eu preciso ter a licença tuning? É Pro pneu eu preciso sim Você vai no Eu não sei, cara Dá uma exclamação GPS aí Ah, já vi ali Já vi ali Precisa dar de novo não Então O pneu Tem que ser na Bravo E a Bravo você Tem que Você precisa Além da licença Você precisa estar Efetuar algumas missões Que tem no servidor, tá ligado? Hum, que par É Aí você Porque o pneuzinho O pneuzinho Sleek aqui Irmão Ah Faz toda a diferença Vai dar um trato No visual do carro Vai dar um Uma aerodinâmica Diferenciada Pra dar umas fugas Que eu falar com você Com certeza Com certeza Vai ser insano, viagem E tem outros pneus melhores Até do que o Sleek, cara Tem um que é por moeda Tem um de mil moedas Que é o Melhor pneu que a gente tem, né Cara, esse pneu Ele é sensacional Até pra andar na grama Na terra, tudo E o moeda? Vou comprar, ué Vou comprar É o pneu, cara É o pneu É, é o pneu Você anda na terra Anda na grama O cara recebeu 87 mil Ele trabalhou em Correio Como é que ele fez isso? No Correio Então, aí já tem que ter XP Igual você tem o VIP Se você tivesse bastante XP Você teria tirado naquela Naquela Do episódio passado Do Pablito Você teria tirado uma Grana muito maior Tá ligado? Depende do seu XP Por exemplo Então tem gente ali que recebe Não tem gente ali que recebe Tipo, sei lá 30 mil É, vai depender da quantidade de XP Por exemplo É o XP de entregador Eu tenho lá Eu devo ter um XP de entregador alto Eu tiro cerca no Pablito Que é o que você fez no episódio anterior Eu tiro cerca de uns 50 mil, tá ligado? Que é isso? Mas aí depende do XP Ah, que da hora, velho Não, pô Vamos atrás, né, galera Vamos começar a fazer uma live Uma live mais pesada Você quer ver quanto de XP você tem? Hã? Você quer ver quanto de XP você tem? Aham, quanto? Você dá exclamação, conta Pera aí que daqui a pouco eu vejo É, quando você parar o carro Você dá uma olhadinha Vou olhar na guia red Ver que eu consigo mexer nesse caracão aqui Só pra tu ter uma noção assim Por exemplo Eu tiro 50 mil No Pablito, tá ligado? E eu tenho 27 mil de experiência De entregador A experiência de entregador Ela pode ser conquistada Ela pode ser adquirida Pelo fórum Se você comprar 500 de experiência Ou você pode Trabalhando mesmo, tá ligado? Fazendo as entregas e tal Vai subindo a experiência Aos pouquinhos Que da hora, mano Que da hora É, vai aos pouquinhos Mas vai dando Véi, eu tava lá na guia red Eu vesti no carro todo Eu não fui olhar o bagulho do Pô Não fui olhar o bagulho do negócio aqui Aí a red é a direita Ó como é que o cara parou Pegou a licença de tuning ou não? Ainda não Ainda não, né? Falta um pouquinho Falta um dinheiro ainda Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Arrefecimento Eu consigo saber o que tem no meu carro? Consegue através do fórum Só através do fórum? É Só através do fórum aqui pra gente saber Peraí Aí eu vou te orientando aí Aí tá aberto Aí você vai ali em meu cruze Aí vai abrir as opções embaixo Aí você vai em minha conta Peraí Depois que abrir Meu cruze Aí vai abrir as opções embaixo Você vai em minha conta Foi lá em minha conta? Deixa eu botar esse em português É só passar o mouse em cima de meu cruze E clicar em minha conta Minha conta Então agora em minha conta Você vai ali em carros Nas opções à direita embaixo Peraí Depois que vai em meus carros Vai aparecer seus carros ali Aí você vai ver quantos HP e tal Aí lá na frente vai ter um botão assim Verificar Verificar É Aí você clica no verificar Aí você vai ver cada peça que tem no seu carro Ah tá Então vamos lá Pro Racing Alumínio Pro Racing Pro Racing Pro Racing Pro Racing Comando Original Peraí Vamos dar uma olhada no comando aqui Comando O que é que é o comando aqui? Combustível Esse comando deve ser lá o do Big Michael Ah então Então ferro Do seu chará Deve ser do seu chará É Molas de comando também? Molas de alta pressão É também Também? Óleo Tá filé Ele já é turbo o meu já né Ó o componente Ainda bom Tá ruim não Tá ruim não Tipo de mola Comprei ele baratinho Tem que ver Ó Pro Elétrica É tá tudo bom aqui né Não tem muito o que mexer Eu só preciso liberar a licença tuning agora né Ó kit nitro Eu consigo ter nitro aqui? Consegue Só que pra você utilizar o nitro Você vai precisar de uma licença de tuning também Hum Não Nós vamos correr atrás disso aí Nós vamos correr atrás desse tuning não é rapaziada? Eu tô empolgado velho Eu tô empolgado com isso aqui Juro pra tu Beleza Então aqui não tem muito o que eu fazer não Tem muito não Tá tranquilo Agora é trabalhar Entendeu? Pra nós deixar nosso 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 golfeira Bacanérrimo Ó Ele já tá legalzinho né Aí já tá legalzinho Que tem que ficar melhor Bananinha né O tal do bananinha E aí galera Curtiram galera Esses três episódios que a gente fez? É nóis Ó Mano Vou ficando nessa aí Muito obrigado aí todo mundo Vou ficando nessa nesse vídeo Galera da live pode continuar É nóis Valeu E fui